Música Em cartaz em Porto Alegre, um espetáculo infantil baseado em texto de Jorge Amado Depois de sete anos de estudos na Inglaterra, a coreógrafa Carla Vendramin apresenta na capital um espetáculo que integra bailarinos com e sem deficiências Eu pesquiso há bastante tempo, desde 2000, 2001 eu comecei um pouco timidamente Aí depois em 2004 eu fui morar na Inglaterra e daí nesse tempo eu trabalhei com vários grupos com pessoas com e sem deficiências lá, trabalhei mais com o grupo Canduco que é um grupo que é bastante reconhecido nessa área E o trabalho que eu faço é dança contemporânea, com diversos corpos Então é dança contemporânea Os trabalhos nessa área, eles podem ser de grupos que são profissionais podem ser trabalhos que são mais de âmbito educacional e existem alguns trabalhos que são de âmbito institucional Para o Gato Malhado, o elenco tem diversas experiências em dança A gente tem, por exemplo, a Silvia que já dança há bastante tempo A gente tem a Roberta e o Daniel que começaram a dançar há pouco tempo Então o elenco tem essa característica de ter pessoas com diversas experiências em dança e diversas idades também Sempre tive interesse em dançar e como aquela questão que surgia aqui um pouco que pessoas com deficiência não poderiam dançar E aí eu fiquei muito tempo com essa questão mas eu sempre pensei que eu tinha capacidade para isso e eu não desisti, eu nunca desisti de ter uma vida dita normal E aí num depoimento, porque eu também faço palestras e tal Eu tinha um bailarino da companhia de Caxias do Sul, que eu moro lá E ele se disponibilizou também de dança contemporânea Eu fiz durante dois anos com ele Aí depois o pouco do patrocínio que ele tinha acabou se extinguindo E aí eu interrompi isso até o ano passado Que aí foi quando ele me avisou da Carla Ela fez uma oficina, um projeto em Caxias do Sul Eu participei com ela no ano passado E aí ela me convidou para vir para cá esse ano E eu disse para ela que agora não quero mais parar A trilha sonora original é de Cuca Medina Que trabalhou a preparação musical do elenco A direção cênica ficou por conta de Plínio Marcos Rodrigues Que também atua Em O Gato Malhado e a Andorinha Siná São utilizados diversos recursos que promovem a acessibilidade A gente tem mil palavras fazendo áudio de inscrição E agora eles estão experimentando E a gente vai ser uma coisa nova para a gente colocar Vai ter uma sessão que vai ser legendada E a gente tem a parceria do grupo Signatores para fazer a interpretação em Libras E já no início do processo a gente mostrou o trabalho Para começar a pensar como seria uma interpretação de Libras Para não ficar aquela coisa TV, assim, a pessoa do lado, né? Então, que entrasse em cena Que fosse parte da cena, né? O texto é baseado no livro homônimo de Jorge Amado E enfatiza as possibilidades e impossibilidades Do amor entre o gato e a andorinha A gente optou por trabalhar de forma um pouco mais fragmentada Assim, cada bailarino ou ator vai interpretando vários personagens ao longo da peça Ou então a gente, ou mais de uma pessoa monta um personagem só Então a gente tem essa possibilidade Assim como a gente vai explorando as diferentes corporalidades que a gente tem em cena Pelas possibilidades corporais de cada um A gente vai explorando, entrar em diferentes personagens também Para ver como é que é viver um outro personagem Então alguém pode ser um personagem no início E lá no final ser outro, completamente diferente Ou aparecer fragmentado junto com mais uma ou duas pessoas Eu inicio como gato E depois eu me transformo em um animal E depois fica o gato, raça da peça Eu sou o que menos tem transformações durante o espetáculo Ele é um gato incompreendido Eles dizem que é um gato mau Só que eu acho que ele é só incompreendido Ele passa por várias transformações dentro do espetáculo Ele passa por muitos problemas amorosos E isso transforma ele Então eu acho que ele é um gato Estreia hoje um musical realizado aqui em Porto Alegre Com jovens artistas O enredo é baseado na história do rapaz de 16 anos Que é expulso do colégio e sai a perambular pelas ruas de Nova York Estamos falando da montagem O Apanhador E do livro O Apanhador no Campo de Centeio O pessoal da Casa de Teatro começou a trabalhar neste espetáculo em março A proposta inicial de criação coletiva acabou ganhando maior dimensão Quando se optou pelo formato musical Estamos trabalhando desde março Deu trabalho, lógico Ainda está dando e com certeza para manter em cena dará também Porque é um cenário imenso São 13 atores que falam e cantam microfonados Uma banda ao vivo 220 figurinos O que é muita coisa É complicado Mas ao mesmo tempo É a vontade de fazer alguma coisa Que nunca se fez Explorar um novo mote O Eixo Rio-São Paulo está também explodindo de musicais Porque é uma maneira bacana de juntar música, dança e teatro O Apanhador no Campo de Centeio é um clássico da literatura universal Sua adaptação para teatro e cinema é proibida Assim, o espetáculo Gaúcho faz uma paródia Em que o escritor J.D. Salinger interage com sua criação A gente resolveu dar a nossa versão Fazer uma paródia em cima da história Tanto que a gente coloca o Salinger em cena Reclamando, a gente bota o Holden brigando com o Salinger Coisa que não existe no livro Batendo boca, dizendo eu quero a minha liberdade Eu quero fazer isso, eu quero ser astro-cinema Enfim, a gente fez a nossa versão E isso facilitou muito também Para nós não nos sentirmos absolutamente presos Porque o livro é um monólogo O livro é um monólogo, é tudo na primeira pessoa Então a gente precisava da vida em algumas situações E a gente trabalhou em cima disso Em cima desta outra linguagem O mais difícil, na verdade Para ser bem sincero Foi tu conseguir trabalhar isso em termos de musical Em que momento é cena Em que momento é música Porque a gente nunca tinha trabalhado com isso Nem eu, nem T.D. Nem Carlota Então, pô, em que momento a música entra E é bárbaro Porque tem momentos em que entra uma das canções São dez canções que o T.D. compôs São lindas E no momento que entra a música É cena, não precisa dizer mais nada Está ali A equipe de artistas é formada por 25 profissionais No elenco estão jovens atores e músicos Selecionados em audição Pelo autor da trilha O compositor T.D. Correia Eu já tinha lido O Apanhador no Câmbio de Centeio Já fazia alguns anos É um livro que eu amo muito É um livro que marcou muito a minha adolescência E no dia que a minha mãe me mostrou A Zero Hora que tinha a chamada pra audição Eu não pensei duas vezes Me inscrevi no primeiro dia E recebi o e-mail convocando Pra chegar no estúdio Junto com o T.D. Correia Pra fazer a audição O pessoal da produção do Apanhador O T.D. Correia Ele nos passou as músicas temas Só que ele foi bem aberto Ele disse Coloca o talento de vocês aí Por exemplo Alguns solos Ele falou Aqui eu marquei um solo Mas a guitarra Lucas, eu sei que tu faz Mas assim, faz do jeito que tu gosta Pedro, tu faz assado Faz assim do jeito que tu gosta Então foi um processo criativo Bem aberto E bem dialético A gente conseguiu conversar E chegar num resultado final Bem harmonioso Digamos O Apanhador pode ser considerado O primeiro musical gaúcho Com linguagem do século XXI Por isso Suas montagem e apresentação Necessitaram de investimento Em estrutura técnica Que não havia nos teatros do estado Nós vamos fazer no Museu o trabalho Porque é um espetáculo muito difícil De se manter em cartaz O cenário é muito grande Não é um cenário que cai Em qualquer teatro Os teatros particulares Em Porto Alegre São impossíveis Talvez Se o Apanhador Vier a ser um espetáculo De sucesso E oxalá que seja Nós possamos até Ocupar um desses espaços Mas a princípio É inviável O Teatro São Pedro Através da minha guerreira Dona Eva Sofer Abriu esse caminho De a gente fazer Essa pré-estreia aqui Que transportar esse cenário É uma coisa absurda A sonorização de um musical É uma coisa complicadíssima É muito complicado Tu fazer a sonorização Então a gente prefere Ficar num lugar só Se a gente foi Com seu jeito negro e delicado Falar Jogar Cama sem completar E terminamos o estação de hoje com Elsa Soares. A cantora apresenta o show Deixa a Negra gingar, amanhã às 8h30 da noite no Bar Opinião. Tchau e até a próxima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL